Hoje eu trago para vocês os melhores jogos de motos brasileiras para celular Android. Essa lista só tem jogo top e todos vocês vão gostar. Salve, salve rapaziada do canal, mano. Para você que está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays. E bom família, hoje estou aqui trazendo para vocês os melhores jogos de motos brasileiras para celular Android. Rapaziada, essa lista está insana, só tem jogo da hora. Agora, família, antes de estar comentando sobre essa lista, já chega aqui embaixo, deixa bastante like. Bora bater a meta aí de 150 likes nesse vídeo. Rapaziada, que lista insana, mano. Só tem jogo foda. É os melhores desse ano, tá ligado, rapaziada? Mano, pode botar fé que tem jogo novo nessa lista, hein, família. E se você quiser baixar qualquer jogo dessa lista, eu vou estar deixando para vocês, rapaziada, o link aqui na descrição. Para todos vocês estarem baixando esses jogos que são de graça. Então é isso, rapaziada. Bora para o primeiro jogo da lista. O nosso primeiro jogo dessa lista é Wheelie Life 2. Esse jogo aqui é o MX Bikes Mobile. Sim, rapaziada. Esse jogo, ele é 100% idêntico ao MX Bikes. E tem como você jogar online com seus amigos, rapaziada. É, mano. Os jogos de Android aí estão como? Daquele jeito, né, rapaziada. Cada vez mais, né, mano. A gente fica surpreendido. A cada ano, mano, a galera mobile aí, né, mano. O cenário mobile só cresce, cara. E esse jogo, ele é idêntico ao MX Bikes. Só que só tem como você jogar ele na câmera primeira pessoa. A terceira pessoa, eu creio que vai vir aí conforme as atualizações. Porque o jogo é lançamento. Ele foi lançado nesse mês de dezembro, rapaziada. Então, mano, o jogo, ele é lançamento. É o melhor jogo de moto aí para celular até o momento, tá, rapaziada? Elite Motos 2. É, família. Não podemos deixar o 01 de fora dessa lista. 01 por quê, rapaziada? O Elite Motos, ele é um jogo bastante antigo. Acho que é lá de 2018, né, rapaziada? O Elite Motos 2. Esse jogo, ele é o 01 da Play Store, rapaziada. É o melhor jogo de motos brasileiras para celular. Família, o dono desse jogo aqui é o Souza Games. O Souza Games, rapaziada, uniu um jogo de vida real com motos brasileiras para celular. Olha que jogo incrível, mano. Cê é louco. E agora tá parecendo um RP o game, rapaziada. Por quê? Você monta o seu personagem, coloca a roupa que você quer, rapaziada. Sim, mano. Cê coloca a roupa que você quiser, tá ligado? Roupa do Brasil, qualquer roupa aí que cê imaginar, cê coloca, tá ligado? E você trabalha também, né, rapaziada? Pra você ter a sua grana e tem como você mandar grau. Olha que da hora. O jogo é bastante da hora. Tem trampo, tem motos. Cê é louco, mano. O bagulho é muito realista, cara. Corte de giro. Sim, rapaziada. Esse é o nome desse jogo, mano. Esse jogo aqui não é só aquele jogo só de moto, rapaziada. É um jogo de vida real misturado com moto. Que tem como você trabalhar. É meio similar ao Elite Motos, né, família? Que também tem como você trabalhar. Você tem sua própria casa nesse jogo. E é bastante da hora, rapaziada. Que quando você trampa ali nas entregas, você ganha bastante dinheiro, né, família? E com isso você consegue contar, né, mano? Várias coisas dentro do game, como as motos, né, rapaziada? Que é bastante da hora. E é isso, né, família? O corte de giro é esse, rapaziada. É um jogo brasileiro de mundo aberto de vida real com motos, mano. Um jogo bem da hora aí pra você estar se divertindo, né, rapaziada? Ele tá jogando offline, mano. Muito da hora pra passar o tempo. Mas e aí, rapaziada? Eu quero saber o que você achou dessa lista, família. Um vídeo aqui bem rápido pra vocês, tá, rapaziada? Não quero tomar muito tempo de vocês porque eu percebi uma coisa, mano. Vídeo rápido alegra todos vocês. É simples e objetivo. Se você chegou aqui até no final, comenta muito aí embaixo a hashtag osmelhoresjogos. Beleza, rapaziada? Então, família, deixa bastante like porque esse trabalho aqui que eu faço no YouTube, rapaziada. Eu faço esses jogos com muita amor e carinho pra vocês. Eu não pego qualquer coisa, tá, rapaziada? Eu procuro me informar sobre os lançamentos. E, família, eu quero agradecer muito vocês, cara, que estão aqui comigo desde sempre acompanhando o nosso conteúdo. E pode ter certeza, mano, que no ano aí de 2023 vai pancada, vai vir muito conteúdo pra vocês, beleza? Já tá vindo agora, nesse finalzinho de ano de 2022, né, rapaziada? Quero desejar também um bom fim de ano pra todos vocês, beleza, família? E é isso, mano. Tamo junto mesmo, rapaziada. Obrigado geral que acompanhou até aqui. É só o começo isso, mano. Então, vambora, meus parceiros. Link de todos os jogos aí abaixo. Se divirta. Manda pros seus amigos esse vídeo. Manda pra exato. Fala aí, mano. Se liga nesse jogo. Se liga nesse joguinho novo, tal, pra gente jogar aí na casa da minha avó. E é isso, rapaziada. Beleza, mano? Brincadeira da parte. Eu tô indo nessa. Um forte abraço e valeu, meus parceiros. E aí, eu tô indo nessa. Vamos lá.